Oi, oi, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o molde de uma saia longa, três marias, de uma forma bem simples, fácil e rápido. Eu vou traçar as medidas aqui no papel, mas as medidas que eu vou passar pra vocês, vocês podem marcar diretamente no tecido. Não precisa fazer modelagem, tá, pessoal? Eu vou fazer o molde no papel, porque se no futuro eu quiser produzir essa mesma saia, né, em grande escala, produzir para vender, eu já tenho a modelagem pronta. Mas se você for fazer somente para você, para uso próprio, você pode traçar, marcar aí as medidas diretamente em cima do tecido, tá? Então, vamos lá! Nós vamos fazer aqui, primeiramente, um retângulo com uma largura de 24 centímetros por um comprimento de um metro e cinco. Essas são as medidas para o tamanho P. Para os outros tamanhos, observem as medidas que aparecem aí na tela. Vocês vão gastar aí, mais ou menos, uns dois metros, dois metros e meio de tecido para fazer essa saia. É uma modelagem para tecido plano, porém, vocês podem fazer na malha, só que vai alterar no caimento, né? A malha é um tecido mais pesado, então, o caimento da saia vai ficar aquele caimento pesado, não vai ficar aquele caimento fluido, aquele caimento bonito, tá? Então, faça no tecido plano, num viscose, num crepe, numa seda, no cetim, tá? Faça em tecido plano. Pois bem, fizemos aqui o nosso retângulo com um metro e cinco no comprimento e 24 centímetros na largura. Após fazer esse retângulo, nós vamos demarcar a altura de quadril. A altura de quadril para o tamanho P, 26 centímetros. Eu estou fazendo esse molde com as medidas reduzidas, tá, pessoal? Eu sei que vocês vão observar aí que eu tô falando uma medida e marcando outra, mas vocês façam nas medidas que eu estou falando, que são as mesmas que estão aparecendo aí na tela, tá? Então, tá, altura de quadril demarcada, 26 centímetros. Nessa altura de quadril, eu vou avançar para fora 2 centímetros. Feito esse avanço de 2 centímetros, nós vamos fazer aqui, ó, uma leve curva, abrindo essa saia um pouquinho na região do quadril, tá? Porque aqui é a cintura, nós vamos fazer o ajuste com o elástico, porém, na parte do quadril, a gente vai fazer lá um pouquinho mais larga. Aí, eu vou vir aqui, ó, com uma régua de quadril e a gente vai fazer essa alteração aqui, ó. Prontinho! É 2 centímetros apenas. Você vai medir da altura de quadril até a barra. Você vai medir qual o espaço que ficou a sua saia e esse espaço você vai dividi-lo no meio, que aqui já será os seus babados. Dependendo aí do tamanho que você estiver fazendo, mas vocês podem dividir ao meio, que não vai ter erro. Aqui já será os nossos babados. Aqui nós já temos a parte superior da nossa saia, né? Aqui será o segundo babado e aqui o terceiro. Qual a proporção que nós vamos aumentar nesse primeiro babado? Nós vamos aumentar o dobro dessa medida superior, tá? Eu vou só medir aqui, ó. Suponhamos que a medida de vocês aí do tamanho P ficou 24 centímetros mais 2, né? Então, seria 26 centímetros você tem até aqui. Então, esse babado você vai aumentar mais 26 centímetros para fora. Por quê? Será o dobro da medida da primeira parte da saia, tá? Posiciono o esquadro bem certinho nessa linha e aumento para cá. Vou fazer a mesma coisa na parte superior. E aqui é só fechar. Se o segundo babado é o dobro da medida da parte superior da saia, o terceiro babado será o dobro da medida do segundo. Então, você vai vir aí com uma fita métrica ou com uma régua, medir aqui, ó, a medida que deu o seu segundo babado. E essa medida, você vai colocar ela o dobro. Aqui embaixo ela tem que ser o dobro, tá ok? Então, vou vir aqui com esse quadro e vou demarcar o meu segundo babado. Aqui embaixo ela tem que ser o dobro. E o nosso molde está pronto, pessoal. É só isso. Aqui é só recortar as faixas, né, direitinho e cortar no tecido. Se você for marcar diretamente sobre o tecido, essa parte reta será a dobra do tecido. Dobra do tecido, aqui também dobra do tecido e aqui também dobra do tecido. Você vai dobrar o seu tecido e marcar a sua saia dessa forma. Você tem que marcar duas partes igual a essa, duas partes igual a essa e duas partes iguais a essa. Todas na dobra do tecido, tá ok? Na parte superior, vocês vão colocar um elástico. Eu vou deixar aparecendo aí na tela as medidas de elástico pra vocês, tá? Só que o elástico tem que ser um elástico largo. No mínimo de três centímetros de largura. Por quê? É uma saia com babado. Automaticamente, é uma saia pesada. Se você colocar um elástico muito estreitinho, o elástico não vai sustentar essa saia na sua cintura. Então, coloque um elástico largo, no mínimo com três centímetros de largura. O que eu vou utilizar, deixa eu só pegar aqui a fita pra medir. Ó, ele tá com três centímetros e meio. Será esse elástico que eu vou utilizar na cintura dessa peça. As medidas que eu deixei aí na tela pra vocês, elas já estão com margens de costura. Inclusive, com o espaço que vocês vão precisar aqui em cima para colocar o elástico e dobrar para dentro, tá? Eu vou apenas recortar pra vocês entenderem aqui como que vai funcionar, né? Porque assim no papel ficou aí vários quadrados. Mas é porque eu fui demarcando o babado parte por parte, pra vocês entenderem, né? Pra vocês entenderem aí qual é a dinâmica do babado. Ou seja, qual a proporção que você tem que aumentar de um para o outro, para que ele tenha um caimento bonito, pra que não fique muito franzido, nem pouco franzido. Então, aqui nós temos o babado número três. Eu vou até anotar aqui. Esse é o babado dois. Três, dois. E esse daqui, pessoal, é a parte superior, né? Da nossa peça, que já vai fazer o ajuste de cintura e quadril. Funcionando como o terceiro babado. Um, dois, três. Caso haja dúvidas, sugestões ou críticas, deixem tudo aqui embaixo nos comentários. Escolha um tecido bem bonito para fazer a sua peça. No próximo vídeo, eu já vou vir com esses moldes em tamanho real, cortados no tecido, pra gente costurar essa saia. Vou anotar aqui cintura e quadril. Só para a gente não confundir os lados, né? Apesar que a cintura tá mais estreitinha e o quadril tem aquele avanço de dois centímetros aqui embaixo. Um beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!